Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, hoje a gente veio aqui falar a respeito do aplicativo do TikTok, mas antes disso a gente gostaria de compartilhar com vocês que hoje, na data de hoje, a gente está comemorando um ano de canal. Maravilha, graças a Deus, com a ajuda de todos vocês, foi possível chegar até aqui, então estamos juntos mesmo. E galera, a gente gostaria de fazer um convite também, estender esse convite a todos vocês, que é para vocês participarem dos nossos grupos do WhatsApp e também do Telegram, que é onde existe uma excelente interação entre os membros, entre os participantes, e a galera compartilha ali os seus próprios códigos, os seus links, todo mundo ganha, galera. Todo mundo ganha mesmo. Então, já corre lá na descrição do vídeo, que é onde vocês vão encontrar os links para participarem aí dos nossos grupos. Galera, vamos aqui falar a respeito do foco principal do tema desse vídeo, que é sobre o pagamento através do Pix. Vamos ver o que o TikTok fez. Vamos acompanhar aqui comigo. Se ele realmente trouxe alguma mudança, enfim, se ele trouxe também outra possibilidade de estar recebendo de uma forma rápida, ligeira, os nossos ganhos tidos aqui dentro do aplicativo. Como vocês podem ver, pessoal, existe a possibilidade de vocês fazerem recarga móvel dessas quatro operadoras. Vou até clicar aqui rapidinho. Show de bola, pessoal. Vocês podem estar fazendo recarga móvel com os seus ganhos obtidos aqui dentro do TikTok das seguintes operadoras. Tim, Claro, Oi e Vivo. Basicamente, são apenas elas mesmo que existem aqui no Brasil. Então, é uma maneira de vocês também não ficarem sem internet. Muito legal, ajuda muito, sobretudo nesse momento difícil que todo o país está passando, economia, enfim. Realmente, a gente está passando um aperto, mas, com fé em Deus, logo, logo a gente já dá a volta por cima. E, lógico, pessoal, sempre reforçando a questão da união. Se um ganha, todos ganham, galera. Então, participem, sim, do nosso grupo lá no WhatsApp e também no Telegram, porque a interação é excelente. Vamos ao que interessa. Como vocês podem ver, a gente tem aqui... Pessoal, infelizmente, não estou conseguindo proceder aqui para solicitar mais um saque, porque o meu saldo é inferior a R$1,50. E eu, inclusive, já fiz nessa conta aqui um saldo no valor de R$0,40, que é o menor saldo possível. Mas, se vocês repararem, ali em cima, naquele campo que diz retirada de dinheiro, em cima dos valores aqui, que eu posso estar selecionando, que vai ser saldo. Ele diz o seguinte, seu saldo, em rubis, barra seu banco. Ele realmente sumiu com a opção que existia, que já tinha sido colocada ali, mas ainda não estava online, não estava valendo, que era justamente para vocês cadastrarem as suas chaves Pix e receberem ali. Então, pessoal, a pergunta que a gente gostaria de fazer no TikTok é até quando a gente vai aguardar, até quando a gente vai ter que esperar para que a gente possa, então, cadastrar a nossa chave Pix e, logo em seguida, fazer os recebimentos dos ganhos obtidos no TikTok para a nossa conta no Pix rapidinho. Essa é a nossa pergunta, galera. Infelizmente, está demorando muito. Inclusive, o TikTok, muito provavelmente, em função do grande número de solicitações de pagamento, ele está tendo uma ou outra dificuldade para fazer os pagamentos. Inclusive, alguns membros dos grupos têm me perguntado, poxa, o que é possível fazer? O que vai acontecer agora? Será que eu não vou receber o nosso dinheiro? Não vou receber o meu dinheiro? Pessoal, todos irão receber. Vocês podem ter certeza. Porém, realmente está demorando um pouquinho mais do que o normal. Inclusive, aconteceu comigo. Mas a nossa recomendação, a nossa sugestão para solucionar esse problema é a seguinte, que vocês baixem o aplicativo do PagBank. A gente vai, inclusive, deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link para vocês baixarem o TikTok, como também o PagBank. E vocês baixando, se cadastrando, assim que for aprovado o seu cadastro, lá na conta PagBank, vocês já ganham R$20, galera. Então, não perde tempo. Já corre aí. Baixem usando o nosso código, usando o nosso link, e já garantam R$20 na sua conta PagBank. Vai ajudar bastante, sobretudo, porque é R$20, e também vocês terão a facilidade de estar recebendo o dinheiro de vocês rapidinho, ou seja, com um dia útil, com um método de receber na conta PagBank. Muito fácil, pessoal. Galera, no mais é isso. Qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, contem sempre com a gente. No mais, a gente espera de coração que vocês estejam gostando do conteúdo. E se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Tamo junto demais na Renda Extra. Uma ótima semana para todo mundo. Valeu!